Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Aaaah! Oi, gente! Estamos aqui hoje pra jogar este jogo aqui que o nome éётся Puxa Espinho, mas antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal em 5 segundos. 5 4 4, 3, 2, 1. Aê. Então vamos começar a jogar. Esse jogo é fácil. As regrinhas são fáceis. Mas peraí, mamãe. Toquinho tá comendo de novo, Toquinho? Tá. Tá gostoso isso aí? Todo vídeo ele ruendo o biscoitinho dele. E aí, então, o joguinho é assim. A gente vai colocar o porco espinho aqui. E aí vai soltar as varetinhas. E aí cada jogador gira a roleta. Vai ver o número e a cor. E aí vai tirar. Daqui, sem deixar ele cair. Se deixar ele cair, o jogador que deixou cair. Sai do jogo. E aí volta tudo de novo. Até o último que ficar. É tipo assim que cai. Então vamos começar. Começa pelo Paulinho. Papai, você também vai apertar? Eu vou. Papai, ele fica de fora dos joelhinhos. Onde ele ficava? Mas agora não perca essa oportunidade. Ó, vai primeiro Toquinho, foi a mamãe. Vai lá, Toquinho. Eu, depois o papai. Gira aí a roletinha. Dois. Tira dois. Verde não pode deixar cair. Ele é pequenininho. Quase. Quase, hein. Acho que essa mesa é muito lisa, o vidro. Mais um verdinho. Pode vir aqui, Toquinho. Pode dar volta na mesa. Isso é difícil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que cara é essa? Mas será que vale? Se você tocar em um, você tem que puxar, né? É. Não tá dizendo nada na rede. Aê? Foi. Toquinho perdeu de primeira. Então Toquinho sai da rodada. Vai ficar comendo o biscoitinho dele. Filho, agora saiu, né? Não, é a mamãe. Depois eu, depois você. Então é só o Luke. É? O seu último é bom. Porque tem a chance de seus inimigos perderem, você já ganhar. Ah. Tá difícil sair, hein, mamãe. Tá. Foi, foi. Ficou, ficou. Vai lá, então. É você? Não, é você. Ah, saiu. E ali, saiu um animal dele. Saiu. Ih, o Luke saiu dali, o Luke. Vem cá, Luke. Quer jogar também? E o que começou o jogo, né, Luke? Saiu lá da caminha dele. Cama não, basta só cama. Dois vermelhos. Hum. Ah, sim. Dois é perigoso. Eu acho que isso aqui é muito... Liso. É, tá deslizando muito por causa do vidro. A segunda rodada, então, vai ser no tapete. Meu Deus. Ih, balançou, hein? Não era. Não era. Assim, resolveu. Todo mundo vai perder de primeiro. Vovai vai ganhar. Ih, tá deslizando muito, tá deslizando muito. Tá deslizando muito. Já era, mamãe. A gente podia fazer assim, então. A primeira rodada, já que todo mundo vai perder mesmo. A gente faz aqui, já que começou aqui. Aí a segunda rodada a gente faz ali na mesinha. É, podemos. Ou no tapete. Ou no tapete. O tapete vai agarrar a mão. É. Ai, ele nem fica direito. Vai lá. Enquanto isso, o Luke voltou para o meu pé, ó. Deitou em cima do meu pé, né, Luke? Ele vai aproveitando um carinho de pé, né, Luke? Um amarelo. Um amarelo. Tirou, acho que o Paulinho vai tirar fácil, hein. O que foi? O que aconteceu aí? O Toquinho tá perdendo o dente, Toquinho. O dente tem três dentes moles do Toquinho, né, Toquinho? Logo, logo vai cair, hein. Será que vai cair no jogo? Bateu aí no biscoito? Cara, é essa. Então sou eu. Dois verdes. Já era. Dois é perigoso. É. E o Paulinho já tirou um. Dois é perigoso, já era. Agora o perco, o Paulinho vai ganhar rodada. É verde? Pior ainda, já era. Já era nada, ó. A mãe falou que tem que tirar devagarinho. Devagarinho. E se eu tirar... Dois de uma vez, já era. Não, se eu tirar... Rapidão. Ninguém viu. Viram aí? Vai, cai. Vou ter que reclamar. Mas ela tem que tirar sem medo. Tem que ir sem medo, ó. Tadam! Viu, viu? Vocês são muito madrosos. Dois amarelos. Ih, já era. Já era, já era. Se prepara aí, Luto. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Pera aí, deixa eu falar com o Luke de novo. Luke, se prepara aí para a nossa grande comemoração, hein. Vai lá, Paulinho. O negócio tá escorregando sozinho. Vai lá. São dois o quê? Dois amarelos? Dois verdes. Dois amarelos. Ih, já era. Ih, tá caindo. Ih, já era. Não dá. Assim não vale, né? Ganhei, ganhei, ganhei. Então vamos, Luke, para a nossa grande comemoração. Ih, o Luke vai aproveitar e vai comer o biscoito do Tocinho. Pode não, Luke. Então, voltamos e viemos aqui para a mesinha. Vamos ver se aqui, esse negócio aqui não desliza tanto. Pequena deu o ar da graça para beber água. Para beber água, mas tá... Ih, o que é isso? O que é isso, Pequena? Olha, o Luke que tá aqui. Pequena não se dá bem com o Luke. Um vermelho. Vamos lá, Tocinho. É, agora tá mais firme. Agora é Paulinho. Um vermelho. Um vermelho também. Dois, dois vermelhos. Um... Ih, quase. Aê, se cair, se ia cair em cima do Luke de novo. Ô, Luke, o Luke só fica embaixo das coisas, para as coisas caírem em cima de você, Luke. Não pode. Um verde tem a minha técnica secreta. Vocês querem ver minha técnica secreta? Viu? Ninguém viu. Eu vim sentar. Quero ver o Tocinho conseguir fazer a técnica secreta. Dois. Amarelos. Dois amarelos. Vamos lá, Tocinho. Ih, Tocinho tirou um. Dois. Quase. Isso aí, hein. Dois amarelos. Igual o Tocinho de novo. Não, não foi dois amarelos, não. Pois sim, é que eu tirei. Dois. Aê. Um amarelo. Um amarelo agora, hein? É, todos tiraram amarelo. E se acabar o amarelo, o que que acontece? Aí roda de novo, né? Um amarelo. Só falta um amarelo agora. Não, tem três amarelos. Esse aqui. Se você não pegaria esse. Iiii, é melhor não, né? Vou pegar esse aqui que tá. Tadam. Dois. Marrons. Marrons. Finalmente uma cor diferente. Quase, hein. Se tivesse tirado, não ia cair. Mamãe ainda avisou, hein. O negócio não cai. Ih, ih. Foi. Vai lá, sua vez. Um marrom. Aê. Um verde. Quase, hein. Mexeu. Dois. Dois vermelhos. Já era, mamãe. Já era nada. Se tirar os dois de uma vez, eu acho que... Minha nova técnica. Isso aí, ó. Viu nova técnica de fazer cair. Pronto. A última rodada agora. A última rodada. Fui querer fazer graça, acabei... Acabou sendo desclassificado. Vai lá, Paulinho. Dois amarelos. Vai lá, Paulinho. Ih. Ih, balançou, hein. Ih, não vou nem jogar essa. Ih. Caiu. 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 Pô, ganhou. Tá, mamãe, tá grande vencedora. Agora a mamãe tem que fazer a volta da vitória com o Luke. Ah, não. Não, né, Luke? Cadê o Luke? Luke, vem cá, Luke. Fazer a volta da vitória. Vamos lá, Luke, fazer a volta da vitória com a mamãe? O Luke vai dar high five. Bate aqui, Luke. Vai. Então, gente, esse foi o jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau. Não, 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 não. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. Obrigado.